Olá a todos, meu nome é Guilherme Belli, eu trabalho na Embaixada do Brasil em Pequim e neste ano de 2015 estamos organizando o terceiro festival gastronômico do Brasil na China. Na edição de 2015 trouxemos o chefe Elia Charam, que cozinhou para autoridades durante a Copa do Mundo. A ideia deste festival, que é organizado em conjunto entre a Embaixada do Brasil em Pequim e a Lantan, companhia aérea, é justamente de divulgarmos os alimentos do Brasil, os produtos nacionais como cachaça, carne, vinho, e também promovermos o Brasil como um destino turístico. Em 2015 resolvemos fazer no Hotel Renaissance, onde temos duas opções para os chineses experimentarem, seja o buffet, seja o set menu, onde uma combinação de três pratos tipicamente brasileiros são servidos ao público em geral. Para nós, Embaixada do Brasil, a ocasião é muito importante, pois podemos divulgar junto à China inteira o potencial do Brasil, a comida e podemos também trazer um pouco do nosso país à comunidade brasileira que mora em Pequim. Muito obrigado, Guilherme. Eu sou o Braulio Calmoso Silva, direto de Beijing para a Blitz da UNBTV.